A CIDADE NO BRASIL Conhece este senhor? Sim. É Gui? É Gui? É o ex-primeiro-ministro da Bélgica? Não sei o que faz agora? Qualquer coisa relacionada com a Europa? É o presidente dos liberais no Parlamento Europeu, Guy Verhofstadt. Há muitas pessoas que só falam no Parlamento Europeu, ele fala e também faz. Ele fala no Parlamento, mas ele fala e faz. As eleições europeias estão à porta e pela primeira vez os grupos políticos apresentaram candidatos de topo à presidência da Comissão Europeia. A escolha será feita depois das eleições do novo Parlamento. Conhecemos o candidato do Grupo Liberal. Eurodeputado desde 2009, Guy Verhofstadt presida a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa. Nascida 11 de abril de 1953, na Bélgica, cresceu na região da Flanders. Enquanto estudava Direito na Universidade de Ghent, tornou-se chefe do Sindicato dos Liberais Flamengos. Aos 23 anos era vereador em Ghent e a ascensão rápida continuou quando se tornou presidente do Partido Liberal Flamengo aos 29 anos e depois primeiro-ministro em 1985. No mesmo ano tornou-se vice-primeiro-ministro e ministro do Orçamento, mas depois seguiu-se uma época não tão favorável. Perdeu a presidência do seu partido e fez uma pausa na Tuscânia para, segundo ele, refletir. Ao ser associado com o pulso de ferro da Thatcher, Verhofstadt temperou o seu liberalismo radical e voltou a liderar um partido liberal rejuvenescido até à vitória em 1999. Durante este período, desenvolveu a paixão pela política europeia e a ambição de chegar à Comissão Europeia. Entre as viagens de campanha, encontramos-lhe a fazer exercício em Ghent, a sua cidade natal. A tour europeia é durante a semana e a tour da Flandres é ao fim de semana. Qual é a mais difícil? A tour da Europa. Seguimos a maratona política deste candidato, desde sua casa até Bruxelas e ao Parlamento Europeu. Desde a primeira eleição para a Câmara, em 2009, esforçou-se para aumentar a sua relevância no Conselho Europeu. Os seus funcionários dizem que é um exemplo, enquanto trabalhador incansável. Trouxe um novo dinamismo ao Parlamento. Desde que chegou, politizou a instituição como nunca. Estamos sempre a correr à volta dele e a trabalhar a 110% todos os dias. Nunca há um momento de tempo. Giver of Stad fez nome à volta da ideia de uma Europa federal. Expôs a sua visão no livro Os Estados Unidos da Europa, em 2006, e no ano passado escreveu um manifesto para uma Europa federal com Daniel Kohn-Bendit dos Verdes. Giver of Stad quer uma integração mais profunda para cobrir todos os domínios do governo. Precisamos de uma Europa muito mais integrada. E essa integração na União Europeia será o motor para criar mais postos de trabalho e mais crescimento económico nos próximos anos. A solução é realmente mais Europa para sair da crise. Os nossos políticos não têm a coragem para o fazer. E a consequência é que depois as pessoas caem na desordem, têm medo e caem nas mentiras dos nacionalistas. É esta a tragédia da Europa neste momento. Fascinado pela civilização europeia, fala cinco idiomas e diz que se senta em casa em todos os lugares do velho continente. E tem uma paixão assumida por Itália pela sua cultura e também pela gastronomia. Maria Landis, natural da Sardanha, preside as cozinhas do governo belga. Guiver Oztag foi o primeiro a contratá-la quando era primeiro-ministro. Risoto com lagosta e espargos é uma das receitas preferidas deste candidato, que também se tornou seu amigo. Frango com limão é a sua especialidade, assim como as batatas fritas. Acredito que ele podia ter sido um grande chefe, porque é muito criativo, muito curioso e tem bom gosto. Algo importante na culinária, mas também na política. Dizem que é um visionário, mas é preciso visão para ter criatividade. E ele isso tem. Talvez até tenha demais, às vezes. Quer seja a defender uma política socioeconómica comum, um exército europeu independente ou a adesão da Turquia à União, Guiver Oztag tem o hábito de levantar questões no centro da União Europeia. Qual seria a primeira coisa que faria se ganhasse a presidência da Comissão, que já lhe escapou duas vezes? Seria mudar o método de trabalho e usar diretamente a Comissão Europeia como um verdadeiro governo europeu, que lidera as operações, que desenvolve uma visão e coloca pacotes legislativos nos bancos do Parlamento e do Conselho. Precisamente para obrigar os Estados, para obrigar o Conselho Europeu a assumir as suas responsabilidades, o que não acontece neste momento. O que o Sr. Barroso faz é telefonar primeiro para Paris e depois para Berlim. Normalmente é o caminho contrário, primeiro Berlim e depois Paris. E só quando ele tem luz verde estes dois países é que se atreve a apresentar algo. Mas não é desta forma que vamos ultrapassar a crise. Falta realismo ao controverso Guiver of State, ironiza o cabeça de lista do Partido Nacionalista Flamenco às eleições europeias. O seu ex-colega liberal holandês, Fritz Bokenstein, compara Guiver of State a alguém que está a uivar à Lua. Pode ser um pouco exagerado, mas acho que é verdade. Concentra-se em questões a muito longo prazo e numa União Europeia também a muito longo prazo. As pessoas não querem saber de questões a longo prazo quando vêem que o problema está no presente ou que os problemas atuais não estão a ser resolvidos. Matias de Klerk, o neto do ex-comissário europeu Willy de Klerk, que também foi o maior político de Verhofstadt, discorda. Ele é muito assertivo, cheio de paixão e consegue convencer toda a gente. Apesar de estar mais velho, mantém o entusiasmo do início. Ainda é um pouco ingênuo, mas precisamos disso na nossa sociedade. A crença em atingir objetivos. É isso que mais agonir nele. Senhor Verhofstadt, o que é que ainda o mantém a pedalar? Na bicicleta é ter boa saúde, uma condição física perfeita, algo importante para um político. Mas na política é, acima de tudo, a paixão. A paixão para mudar a Europa, para criar uma outra Europa, uma Europa que funcione, não a Europa que conhecemos agora. Para a Europa que conhecemos agora.